Aleluia, cumprimento os irmãos dessa noite com a paz do Senhor, amém, todos felizes, com Cristo é bem melhor né irmão, quero dizer para os irmãos que nunca uma palavra foi tão confirmada no meu coração igual foi essa aqui, já estava preparada mas Jesus confirmou ainda, eu falei assim a próxima vez que eu ministrar vai ser sobre Davi e Deus preparou, amém, eu quero perguntar aos irmãos quanto você está disposto a sacrificar por Cristo, o quanto você está disposto para Jesus, quanto que você pode se colocar numa situação por Cristo, amém, medita aí, faça essa meditação no teu coração, responde para Jesus aí, amém, meus irmãos prometo não demorar muito, quero desde já agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer ao pastor por me confiar mais uma vez nessa responsabilidade também, amém, e Deus seja louvado, abra comigo a Bíblia do livro de 1 Samuel capítulo de número 17 e a gente vai ler alguns versículos aqui rapidamente, para a gente estar entrando na mensagem, louvado seja o nome do Senhor, foi preparado muitas coisas para que eu não estivesse aqui hoje, meus irmãos, mas aí eu lembrei que o tema é derrubando o gigante e o gigante foi derrubado, amém, em decorrer eu conto alguns pequenos acontecidos para os irmãos e os irmãos vão ver como a glória do Senhor é grande, aleluia, todos encontraram? aleluia, aleluia, capítulo de número 17, vamos ler a partir do verso de número 10, que vai dizer o seguinte, eu desafio agora o exército israelita, mandem alguém para lutar comigo, quando Saul e os seus soldados ouviram isso, ficaram apavorados, verso 16, durante quarenta dias, Golias desafiou os israelitas todas as manhãs e todas as tardes, um dia desse, 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 um dia rapidamente aqui, versículo 45, Davi respondeu, você vem contra mim, como espada, lança e escudo, mas eu vou contra ti em nome do Deus Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos israelitas, que você desafiou hoje, versículo 49, enfiou a mão na sua sacola, pegou uma pedra e com uma funda, atirou em Golias, a pedra entrou na testa de Golias, e ele caiu de cara no chão, então Davi correu, ficou de pé sobre Golias, tirou a espada dele da bainha e o matou, cortando com ela a cabeça dele, só até aqui, os irmãos podem se assentar essa noite, motivo de muita alegria, louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos, quando eu leio a história de Davi, eu me admiro bastante, porque Davi é o homem segundo o coração de Deus, eu não vou aprofundar muito, porque a história de Davi, ela é grande, e eu tenho certeza que muitos dos irmãos aqui essa noite, já ouviu falar dessa passagem, a luta, uma batalha épica que aconteceu, onde Deus usou um simples homem, para derrubar um arrogante, para colocar por terra um gigante, e nessa noite, não foi à toa você ter chegado aqui, não foi à toa você estar aqui essa noite, você chegou aqui essa noite, é porque um gigante precisa ser derrubado na tua vida, e Deus preparou para que você estivesse aqui essa noite, para que você pudesse ouvir essa mensagem, para que você pudesse ter mais força ainda e determinação, para poder derrubar por terra esse gigante que te amedronta, aleluia-se, para simplificar um pouco, para encurtar, para quem não tem muito conhecimento da passagem de Davi, Davi era um homem simples, apacentava ovelhas para o seu pai, ele era um dos filhos mais novos de Jessé, enquanto os irmãos de Davi estavam ali na guerra, no campo de batalha, Davi estava apacentando ovelhas, e a palavra do Senhor vai dizer, que o exército israelita estava apavorado juntamente com Saul, é onde Deus entra, Deus vai lá e busca Davi, lá das ovelhas, e o seu pai o envia ali para levar mantimentos e saber como é que estavam os irmãos de Davi, só que o negócio é que quando Davi chega, que eu creio que como Davi era servo de Deus e temente ao Senhor, e a gente como servo de Deus, se a gente se deparar com uma situação, aonde a gente vê o nosso Deus sendo afrontado, eu como cristão, eu tenho certeza que eu me prontificaria a defender meu Deus, e a palavra do Senhor fala que quando Davi chega, exatamente neste momento, Golias se aproxima e começa a desafiar o povo israelita, e a palavra vai dizer que o exército estava encurralado, aí eu comecei a analisar, eu falei, Senhor, mas assim, Davi, ele era um homem simples, de boa aparência, então porquê que o Senhor achou graça em Davi? É porque Davi, ele era temente ao Senhor, Davi, ele tinha atitude, e se a gente for analisar a vida de Davi, a gente vai ver que Davi venceu batalhas no íntimo com o Senhor, sabe aquele momento que você está passando por aquela dificuldade que ninguém está te vendo, mas o Senhor está te dando graça? É o momento que Davi estava, Deus deu força para Davi matar urso, Deus deu força para Davi matar leão, e isso tudo foi no íntimo, Davi não precisou estar cercado de ninguém, mas sabe como é que você vai derrotar o gigante que está à tua frente? Primeiramente é vencendo as batalhas, que é no oculto, é entre o Senhor, é entre você e Deus, é naquele momento de tribulação dentro da tua casa, que você se vê desesperado, que você vai clamar ao Senhor, e Ele vai te dar força para você derrotar o teu adversário. Eu falei, Davi teve batalhas no íntimo com Deus, teve, porque para Davi, leão e urso era apenas uma fase, Golias era patamar. Talvez você está querendo derrubar um gigante agora, mas você não está preparado ainda, venha-se a batalha no íntimo com o Senhor. Hebreus vai nos dizer que a gente é cercado por uma nuvem de testemunhas. Davi não tinha ninguém cercando ele ali, sabe o que é isso? É quando você está ali querendo fazer algo para o Senhor, mas você precisa de holoforte, você precisa que alguém esteja ali com um telefone, tirando a tua foto para comprovar que você fez para Deus. E aqui a palavra do Senhor fala em Mateus 6, tua mão esquerda não precisa saber o que a direita faz. O que o Senhor nos fala? Quando orares, entra para dentro do teu quarto, tranca a porta e ora em secreto, que o teu pai em secreto te recompensará. Quantas batalhas Davi não venceu para poder chegar até Golias. O que que Davi não passou no decorrer da vida dele? Para chegar até Golias, o patamar final. Mas quem era Davi? Jovem de boa aparência, franzino. Quando Davi, a palavra fala que ele chega ali no campo de batalha e ele se depara com aquela situação que ele vê o exército acovardado, ele fala, meu Deus, mas que homem é esse? Que incircunciso é esse? Que tenta desafiar o Deus Todo-Poderoso? Por acaso ele não sabe quem é o nosso Deus? E a palavra vai dizer que Davi vai até Saul e fala que vai derrotar Golias. Aí Saul se assusta. Eu creio que quando Saul ouviu aquilo, ele pensou, meu Deus, mas esse menino está querendo morrer cedo. Tu tem uma vida longa pela frente, meu jovem, o que que tu quer se sacrificar? Ele falou, mas rapaz, mas Deus me deu força para me derrotar leão. Deus me deu força para tirar a ovelha da boca de lobo. Deus me deu força para tirar ali aquela ovelha que se perdeu e eu fui lá e resgatei. Quando o leão veio, eu matei porque Deus me entregou ele nas minhas mãos. E dessa vez não vai ser diferente porque o Senhor vai entregar esse gigante nas minhas mãos e eu vou derrotar ele. Porque em primeiro lugar a minha confiança não é em mim, a minha confiança não é mão do lado, a minha confiança não é no meu parente, mas a minha confiança em primeiro lugar, a tua confiança em primeiro lugar tem que ser no Senhor. Você tem que olhar como ninguém olha, porque o homem vê por fora, Deus vê por dentro. O que Davi enxergava não era o mesmo que o exército, que Saul enxergava. Mas o que Davi enxergava era o espiritual. E Saul fala, tá bom, tu quer se matar, vai. Mas pelo menos vista uma armadura aí, bota uma couraça, bota um capacete, pega minha espada. E Davi assim afirma a palavra que ele tenta andar, mas não consegue, porque ele não estava acostumado. E a palavra do Senhor fala que ele tira aquilo, ele fala, não preciso disso. Que a gente tem que lembrar que a armadura, a gente já tem a nossa armadura. Couraça da justiça, capacete da salvação. A gente já está revestido pela armadura espiritual de Deus. Então a gente não precisa da armadura espiritual, da armadura deste mundo, mas a gente precisa da armadura que Deus nos dá. Ela é espiritual, ela é poderosa, não tem nada que possa derrotar o crente quando ele está revestido da graça e do poder e da autoridade de Deus. Por que que o Senhor se alegrou com Davi? Jovem, de boa aparência. Davi não tinha corpo de guerreiro. Davi não tinha aparência de um herói. Davi não tinha a força que Golias tinha. Mas Davi naquele momento ele não precisava da força dele, só precisava da força de Deus. Sabe por quê? Porque vai ter muita gente querendo te afrontar e dizer, mas você é muito novo. você é muito fraco para você passar por isso, espera mais um pouco. Eu te digo, não espera não, confia no Senhor. Vai confiante, vai marchando. Vai determinado no caminho que Deus te colocou. Porque se Deus te preparou para você estar aqui, para você estar vivendo, o diferencial é porque Ele confia na tua capacidade. Ele confia em você. E Deus não dá um fardo que a gente não possa carregar. Salmo fala para Davi, mas você nunca enfrentou um homem. Mas eu enfrentei um leão. Quando? Ninguém viu, mas Deus viu. Deus é que me justifica, não preciso mostrar o que eu faço para ninguém. Minha testemunha maior é o Senhor. É Ele quem está ali no momento da aflição. Tem um ditado que fala que até tua sombra te abandona quando você está na escuridão. Mas o Senhor, Ele não te abandona. Quando você está vivendo uma vida correta nos caminhos do Senhor, a palavra do Senhor vai dizer que Deus é contigo. Deus, Ele não abandona aquele que se submete a viver o incrível dEle. Tovado seja o nome do Senhor. Tu não tem aparência. Nem de um guerreiro tu tem aparência. Colias vive disso a vida inteira. A vida dele foi derrotar homens. Mas o engraçado é que ele estava apenas gritando e já... Estava encurralando o exército. Quantas pessoas não têm parado o ministério porque alguém está gritando lá que você é perdedor. Talvez tenha alguém gritando dentro da tua casa, dizendo que não vai acontecer porque é assim, é daquele jeito. Mas Deus está te dizendo, persevera. Continua. Não dê ouvido para aqueles que estão gritando. Davi Golias poderia ter vencido diversas batalhas assim. Apenas no grito. E o exército se acovardava. Aí a diferença acontece é quando ele enfrenta um servo de Deus verdadeiro. Aquele que não corre com bater de pé de Satanás. Aquele que não corre quando vê um leão. Aquele que enfrenta o urso por amor à palavra do Senhor. Por amor à vida com Cristo. E Davi era este homem. Davi poderia não ter a aparência de um herói, de um guerreiro. Davi poderia não ter ali um emblema na parede ali, dizendo que ele era o tal. Mas Davi tinha algo que Golias não tinha. A presença do Espírito Santo na vida dele. Davi tinha algo que aquele exército não tinha. Talvez estava enganado, dizendo que tinha, mas não tinha. Porque se tivesse, teria ido para a guerra. Mas Davi chegou lá para mostrar que existia ainda um servo verdadeiro. Que caminhava nesta terra e que temia o Senhor. Davi chegou lá para mudar a situação. Deus enviou Davi ali para mostrar para o exército. Que Deus é maior do que qualquer gigante. Do que qualquer obstáculo. Que se levanta na tua vida. Não tenho. Não tenho um troféus na minha estante. De batalhas vencidas. Nunca peguei numa espada. Mas Deus entregou nas minhas mãos um leão, um urso e todos os tipos de esferas. E Deus me deu força para vencer. Esse gigante aí. Isso é moleza para mim. Vou derrotá-lo. Deus é maior, meu irmão, do que esse gigante que você está enfrentando. O Espírito Santo é maior. O Espírito Santo é mais forte. Ontem eu passei por um momento difícil. Estava ali no mercado. No dia a dia. E quando eu fui estacionar a moto. O cara estava com o carro na minha frente. Ele não deu certo. Não avisou se entrar. Se ia. Ele entrou com o carro. Eu imaginei que ele ia colocar na vaga da direita. E quando eu passei com a moto. Ele deu reencostal na minha perna. Aí eu olhei para ele. Aí o inimigo já tentou fazer uma contenda. E eu vi que aquilo ali ia acabar em confusão. Então eu vi o Senhor trabalhando ali. E foi tudo se acalmando. Eu falei. Graças a Deus. Porque não vale a pena, meus irmãos. Satanás ele vai tentar. Mas a gente tem que estar esperto. A gente tem que estar percebido. Porque por causa de um deslize assim. Ele te derruba. E eu cheguei ali em casa. E orei e agradeci a Deus. Quando foi hoje. Eu estou ali no meu serviço. Deu a hora de eu ir almoçar. Eu fui almoçar. Quando foi na volta. Para quem anda de moto. Sabe que. Freio de moto é muito perigoso. Ainda mais quando é a disco. Só que o mais importante. Quando você está andando na moto. A frenagem tem que ser com os dois. Mais ainda o da frente do que o traseiro. E quando eu estava vindo ali. Que eu apertei o freio. Mas eu esqueci do da frente. Apertei só o traseiro. A moto fez isso. E passou por cima do quebra mole. E eu falei. Vou cair. Mas a mão do Senhor fez isso. Indireitou. Ainda deu tempo de eu olhar e falar. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado meu Deus. Por mais este livramento. Porque eu. Com os meus olhos carnais. Eu poderia contemplar ali a minha queda. Porque eu ia cair. A moto não dançou. Ela tombou. Ela ia cair. Eu ia me machucar muito. Mas o Senhor colocou as mãos santas dele. E falou. Não pode ir. Que esse gigante já caiu. Vai. Segue. Que hoje tu tem um compromisso. E tu não pode faltar. E aqui estou eu. Para a honra e glória do Senhor. Isso meu irmão. Não é para que eu venha me engrandecer. Mas é que para o Senhor venha ser glorificado. Porque quem somos nós? Quem somos nós? Nós não somos nada. Somos pó e cinza. Nós não temos força. Nós não temos nada. Ai de nós se não fosse o Senhor. A raiz de nós não fosse a misericórdia deste Deus. Davi vai. E ele vai em sentido ali ao campo de batalha. Ele pega apenas algumas pedras. Coloca ali. E vai. Eu tenho certeza que muitos que estavam ali. Olharam para Davi. E já decretaram a derrota. Vai cair. Não dou nem dez minutos. Menos. Cinco minutos ele já está morto. Só que o interessante. É que eu comecei a analisar. Eu falei. Senhor. A Alcaba tem que ter muita coragem. Porque tinha um exército encurralado. Por causa de um simples homem. Simplesmente porque o homem era alto. Porque o homem tinha fama. O exército se acovardou. Até o rei que deveria estar à frente. Se acovardou. Aí Deus pega. Olha como é que Deus trabalha. Deus usa aqueles que não são. Para confundir os que são. Deus vai lá buscar um menino. De boa aparência. Para mudar ali o que estava sendo empregado. Deus não queria mostrar ali. Meu irmão. Que era força. Mas era fé. Que iria ser. Derrotar aquele gigante. Era na base da fé. E o exército não enxergava aquilo. O exército enxergava um menino. Que estava indo. Para o abatedouro. Como um animal vai. Como um boi vai para o abatedouro. Ele já vai sabendo que ele vai ser morto. Talvez todos que estavam ali. Olhavam para Davi e falavam. Ele está indo para o abate. Vai ser derrotado. Vai ser trucidado. Mas só que o que eles não enxergavam. E o que Davi estava enxergando. Era que o gigante poderia até ser grande. Mas a frente de Davi tinha um Deus que era bem maior. A frente de Davi estava o Deus que era tremendo. O Deus que não perde batalha. O Deus que vai te ajudar a derrotar esse gigante. O mesmo Deus que foi com Davi. Ele é contigo. O mesmo Deus que estava ali naquele dia. Que deu força para Davi. Ele é o mesmo Deus que vai te dar força para vencer esse gigante. E a palavra fala que Golias começa a caçoar de Davi. Quem é estupro para vir com um pau, com pedra. Por acaso eu sou algum cachorro. Mas não tem problema. Porque hoje eu vou matar você. Hoje eu vou acabar contigo. Eu imagino Davi naquele momento. Se Davi não tivesse ali o temor a Deus. Davi já estava tremendo as pernas. E fala. Oh meu Deus do céu. Vou morrer. Porque muitas das vezes a gente não enxerga. O tamanho do Deus que a gente serve. Muitas das vezes a gente vai para uma batalha e perde. Porque a gente não deu crédito ao Senhor. Muitas das vezes você se prontifica para derrotar um gigante. Mas você não consegue. E volta chateado. Por quê? Porque você não depositou a fé necessária em Deus. Porque esse Deus, meu irmão, é por nós. Quem será contra nós? Pode o mundo inteiro se levantar. Mas se a gente estiver com o Senhor, a gente não vai cair. A gente vai permanecer firme. Porque a palavra do Senhor é que nos garante. Que se a gente ficar firme com Ele, a gente não vai se abalar. Seremos como os montes de Sião. Que não vão tremer, que não vão se abalar. Mas vamos ficar firme para sempre. E é o Senhor que nos garante isso. Não é outra pessoa. Então continua firme. Continua confiando. Como foi falado a consagração. Alcançou vidas. Eu creio que o milagre do Senhor aconteceu. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Então isso é mais uma vez para te mostrar que o poder do Senhor, Ele é real. Ele é verdadeiro. E Ele é eficaz. Nas nossas vidas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja este Deus maravilhoso. Este Deus que sempre está pronto para nos ajudar. Aleluias. Você hoje, meu irmão, tem liberdade para glorificar o nome do Senhor. Aproveita que você está aí no teu íntimo. Agradece a Ele. Porque foi por graças a Ele que você chegou até aqui. Foi por graças ao Senhor que você conseguiu chegar aqui esta noite. Para declarar o quanto que Ele é lindo. O quanto que Ele é maravilhoso. E o quanto que Ele é poderoso na tua vida. Glorifique a este Deus. Exalta este Deus esta noite. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. E quando eu estava lendo, eu comecei a imaginar Davi naquela situação. E quando eu vi Davi caminhando até o gigante. Imaginando. Eu me coloquei no lugar de Davi e eu falei. Senhor, mas tinha que ter muita coragem. Tinha que ter muita fé. Naquele tempo era fé de verdade. Hoje em dia a gente, muitas das vezes, a gente não vê uma fé como era de antigamente. Não vê uma fé como era de Davi. Não vê uma fé como era de Daniel. Que o Senhor foi com ele em todos os obstáculos da vida dele. E a palavra fala que Davi vai. Diante das afrontas do inimigo, do gigante. Ele fala. Tu vens contra mim com espada. Com lança. Com escudo. Com dardo. Com impedimento. Com barreira. Com levante. Com seta. Mas eu porém vou contra ti em nome do Deus vivo. Quem é o Deus vivo? É aquele que não perde batalha. Quem é o Deus vivo? É aquele que não deixa você, meu irmão, na mão quando você precisa. O Deus vivo é aquele que quando você está no momento de angústia. É ele que vai te abraçar. O Deus vivo é aquele que quando você está passando a diversidade. É ele quem vai estar contigo. Talvez você está passando por um momento difícil que você não vê mais recursos. Mas eu te digo. Há um Deus que não desiste de você. Há um Deus que se prontifica para salvar a tua vida. Basta você dar lugar. Basta você acreditar. Basta você confiar neste Deus. E você vai ver o incrível dele na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. A gente passa por dificuldade. A gente passa. E tem como não passar? Não tem. Porque a palavra fala que enquanto a gente estiver na terra vai ter tribulação. Vai ter adversidade. Mas também Deus fala para a gente ter ânimo. Confiar. Porque ele venceu e a gente também vai vencer. Tem batalha. Vai ter batalha. Não adianta. Crente que não passa pelo deserto. Ele não é crente de verdade. E ele nunca vai vencer um gigante se ele não passar pelo deserto. E é por isso o amor de Deus é tão grande por nós. Que ele nos permite ser testado. Mas o teste de Deus é aquele teste que vai nos aprovar lá no final. Porque quando Deus prepara algo para a tua vida. Que você se vê ali num momento de dificuldade. Você fala assim. Mas por que eu estou passando por isso? Aí Jesus te fala. É porque lá na frente você vai enfrentar um gigante maior. Então comece a treinar. Deus ele começa a colocar aquilo. Para que você venha enxergar. Que você vai precisar melhorar. Porque lá na frente vai vir outra coisa pior ainda. E você tem que estar preparado. É por isso que Davi passou por diversas situações ali. Com o Senhor no íntimo. É porque é assim que você vence o inimigo. Talvez você seja o único cristão dentro da tua casa. Mas Deus está lá contigo. E vai vencendo essa batalha no íntimo com o Senhor. Que no final a vitória é tua. Vai adiante. Vai marchando. Vai acreditando. Porque no final quem vai te garantir a vitória é o Senhor. Talvez você passou por um momento difícil na tua vida. E você se viu ali num momento triste. E você quis desistir. Mas Deus alcançou a tua vida ali. Deus suou no teu ouvido e falou. Calma. Não é assim. Primeiro passa por isso. Para depois você pegar outra coisa maior. Porque tem cristão que está querendo partir para o adversário maior. E não é assim que acontece meus irmãos. A gente tem que ir de passo em passo. Primeiro uma etapa. Depois a outra. Para no final a gente pegar um patamar maior. Golias era o palco. E depois que Davi derrotou Golias. A gente vai ver que Davi foi criado ali uma fama. Davi ficou famoso. Davi ficou conhecido. Simplesmente porque ele derrotou um gigante. O patamar final. Aí Davi pega ali uma simples pedra. Coloca na funda. E lança. E a palavra do Senhor fala que aquela pedra. Ela crava na testa de Golias. Então o gigante cai. E a palavra do Senhor fala que Davi caminha diante dele. E com a própria espada ele corta a cabeça do gigante. Isso não é para exaltar o homem. Mas é para exaltar o Senhor. Isso é para exaltar o Senhor. Deus quer te mostrar meu irmão. Que não é por força humana. Que não é meu irmão. Por apenas força da gente. Mas é pela força do Senhor que a gente vai conseguindo derrotar os gigantes que vão se levantando. Talvez você precise entender isso. Talvez você está questionando o Senhor. Dizendo Senhor. Mas por que eu não consegui derrotar esse inimigo ainda? O Senhor tenha calma. É no momento certo. É no momento de Deus. Mas o gigante ele vai cair. O gigante ele vai cair. É no momento de Deus. Mas é garantia de certeza. De vitória. O gigante ele vai ser derrubado por terra. Mas para isso é necessário que você entenda. Que é preciso passar pelas etapas do Senhor. É preciso você caminhar nos mesmos passos do Senhor. Para você derrotar esse gigante meu irmão. Você vai ter que caminhar com Cristo. Você vai ter que enfrentar. Há diversas situações. Vai ter que enfrentar a afronta. Vai ter que enfrentar o medo da morte. Vai. Porque aqui meu irmão. A gente não tem nada. Eu já tomei uma certeza no meu coração. E esses dias eu conversando com Deus. Eu falei Senhor. Eu sei que eu simplesmente estou nessa terra. Para fazer a tua obra. E eu sei que um dia o Senhor me levará. Então prepara meu Pai. Me usa de uma forma tremenda. Me gasta. Me usa. Faça conforme o teu querer. Porque enquanto eu estiver nessa terra. Eu quero ser conhecido. Pelo que Deus faz por mim. Glória a Deus. Glória a Deus. É no momento de Deus. Não tente apressar as coisas. Não é desse jeito. Tenha calma. A palavra do Senhor para você hoje é essa. Tenha calma. O gigante vai cair. Mas tenha paciência. Tenha calma. O Golias que se levantou na tua vida. Ele tem um destino. E é o chão. E ele vai cair. Mas tenha calma. Confia no Senhor. Confia na palavra. Confia neste Deus. Confia no Espírito Santo. Que é Ele quem te garante vitória. O homem diz que você é fraco. As pessoas que estão à tua volta. Dizem que você não vai conseguir. E Deus simplesmente sorriu e disse para você. Você vai conseguir. Mas entenda que é no meu momento. Não é do jeito que você quer. Talvez você precise alcançar alguém. E você está tentando apressar as coisas. Entenda. É no momento de Deus. É na oportunidade dEle. Não é na nossa. É no momento dEle. Ele vai trabalhar ali. Mas tenha paciência. Meu irmão. Demora. Tem uma frase que fala assim. Deus tarda, mas não falha. Eu costumo dizer que Ele não falha e nem tarda. Ele age no momento certo. Ele age naquela situação, na hora certa. Eu não sei qual é o discípulo do Senhor que falou. Mas Ele falou o seguinte. Tudo que o Senhor faz. É sempre no momento certo. E sempre na hora certa. Então, não é no nosso momento. É no momento dEle. Talvez você já arquitetou tudo na tua cabeça. Você já orou. Você está convicto. Mas ainda falta uma coisa. O que é que falta? Confiança no Senhor. Não saia nem da tua casa sem antes orar. Porque nós estamos debaixo de uma autoridade nesta terra. Autoridade qual a do Senhor. Eu me lembro de algo que o pastor Caio falou uma vez. E até hoje eu nunca esqueci. Que até quando a gente vai numa frutaria comprar uma fruta. A gente tem que pedir graça. A gente tem que clamar ao Senhor. Nossa oração é apenas uma vírgula. Não tem ponto final. Enquanto a gente estiver aqui. A gente é dependente deste Deus. Então, toma isso para a tua vida essa noite. Enquanto você estiver aqui. Você é dependente do Senhor. Até o Senhor voltar, meus irmãos. A gente vai passar por diversas situações. Sabe qual o meio mais fácil de você passar por elas? É com Jesus. É confiando. É entregando nas mãos dele. Uma coisa que eu te falo é simplesmente você ignorar aquilo que estão falando de você. É você olhar para aquele gigante que está te afrontando, está gritando. É você ignorar e você continuar ali orando e clamando ao Senhor. Que é no íntimo com o Senhor que você vença as maiores adversidades. Talvez você esteja orando há muito tempo por uma causa. Ainda não aconteceu. Tenha paciência. Vai acontecer. Mas continua. É necessário que você entregue nas mãos daquele que pode resolver a situação. É necessário que você entregue nas mãos daquele que pode dar um basta nessa situação que você está passando. Mas continua. Persevera. Continua entregando. Não saia deste caminho. Não se desvia desta palavra nem para a direita nem para a esquerda. Porque nós já temos um alvo e o nosso alvo é o Senhor. Nós já temos um caminho e o nosso caminho é o Senhor. E aqueles que confiam no Senhor, eu volto a falar. Serão como os montes de Sião. Não se abala por nada. Mas permanece firme para sempre. É esse o verdadeiro crente. É esse o verdadeiro cristão. E que essa palavra, meus irmãos, venha penetrar no teu coração. Essa noite Deus me trouxe aqui para dizer para você. Que o gigante ele vai cair. Mas é necessário que você confie nele. É necessário que você faça como o Davi fez. Primeiro você passa pelas etapas. Para depois você pegar o patamar. Você não tem que ser visto. Por ninguém. Nossa testemunha é o Senhor. Ele é o nosso advogado fiel. Ninguém tem que estar te olhando. Ninguém tem que estar te aplaudindo. Faça para o Senhor. Entrega para ele. Confia nele. Que o mais ele fará por nós. O mais ele fará por você. Continua firme. Continua firme. E você que nos assiste pelo canal Fonte de Graça Oficial. Continua perseverando. Eu creio que essa mensagem vai tocar no teu coração. E esse gigante que está te afrontando. Ele vai ter que cair. Porque nada resiste ao poder santo deste Deus. O gigante pode até ser grande. Mas maior é o Senhor. Maior é o nosso Deus. Continua perseverando. Continua marchando. Continua acreditando. Que essa palavra venha penetrar no teu coração. Como uma espada de dois gumes. Amém? Em que Deus possa abençoar a tua vida. Continua meu irmão. Tem gente aqui que vai vivenciar algo de Deus maravilhoso. Eu creio. Eu creio que tem pessoas aqui que vão ser agraciadas por Deus. Eu creio que tem gente aqui que está orando. Está pedindo. E Deus vai fazer. Porque você tem perseverado. Deus vai fazer porque você tem acreditado. Deus vai fazer porque acima de tudo você tem colocado Ele à frente. Deus vai fazer na tua vida meu irmão. Aleluias. Essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração. Que você possa ser abençoado por este Deus. Continue firme. Continue perseverando. E o gigante vai cair. Amém? Louvado seja Deus. Agradeço a minha oportunidade.